Então eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 33, Salmo 33, eu vou fazer esta leitura, você me acompanhe na leitura do texto em silêncio e depois da leitura mantenha sua Bíblia aberta por favor nesta passagem, exultai ó justos do Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com arpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas, entoalhe novo cântico, tangei com arte com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor, os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles, ele a junta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas, tema o Senhor toda a terra, tema ao Senhor toda a terra, tema o no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente, o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome, seja sobre nós Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, amém. Bom, eu quero tratar com vocês sobre o tema, adoração, a mais nobre missão do povo de Deus. O Salmo 33 compõe o primeiro livro do Saltério, vocês bem sabem que o livro de Salmos é uma coletânea de poemas escritos em mais de mil anos, num período de mais de mil anos, são vários autores, escrevendo sobre vários temas, temos Salmos de louvor, de lamento, Salmos imprecatórios, Salmos messiânicos, e o primeiro livro que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, ele todo foi escrito por Davi, então nós estamos tratando aqui de um Salmo de Davi, e Davi era um músico, Davi era um compositor, Davi era um adorador, e por isso Davi fala com tanta desenvoltura e com tanta eloquência sobre este magno assunto da Bíblia, adoração. Às vezes você escuta que missões é a principal missão da igreja, e não é, a principal missão da igreja é a adoração. você prega exatamente para que os povos conheçam e adorem a Deus. O catecismo de Westminster, breve catecismo, lança a primeira pergunta teológica, e a pergunta é essa, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre. Ou seja, o Deus da obra, vem antes da obra de Deus. Deleitarmos-nos em Deus, conhecermos a Deus, e adorarmos a Deus, vem antes do trabalho para adorarmos a Deus. De fato, a adoração é a mais nobre missão do povo de Deus. Você adora a Deus por quem Deus é, é por isso que é preciso conhecer a Deus, e é por isso que conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna, porque quando você conhece a Deus, você o adora. Adora, você não pode adorar quem você não conhece, você não pode se deleitar em quem você não tem, ou com quem você não tem intimidade. Adoramos a Deus, portanto, pelos seus atributos, por quem Ele é. Damos graças a Deus pelas suas obras, obra da criação, obra da providência e obra da redenção. Então, dito isso, de forma muito breve, a título de introdução, já convido você para entrarmos na exposição do texto. E a primeira coisa que Davi destaca é a identidade do adorador, no versículo primeiro. Olha você comigo aí, adoração é a maior alegria dos justos. Exultai, ó justos, no Senhor. Quem é justo? Quem é justo? A Bíblia diz que não há justo nenhum, sequer. Justo na Bíblia, não é aquele que é inerentemente justo, mas é aquele que é declarado justo. Por causa da justiça de outro alguém, colocado na sua conta, imputado a ele. Nós, sendo injustos, fomos declarados justos ao crermos em Cristo e a justiça do justo, tributada a nós, imputada a nós, colocada na nossa conta. De tal maneira que, se você crê em Jesus, lá no tribunal de Deus, você já foi justificado. Você não tem mais nenhuma culpa, você não tem mais nenhuma dívida, porque toda a justiça de Cristo foi depositada na sua conta. Esses são os justos à luz da Bíblia. E aqueles que foram justificados e são justos aos olhos de Deus, esses têm em Deus o seu maior prazer, a sua maior exultação. Então está aqui, exultai, ó justos, no Senhor. E aí você vai perceber uma outra coisa. Não dá para você adorar a Deus de cara amarrada. Não dá para você adorar a Deus com um semblante abatido, triste, morrecido com a vida, estou chateado. Não, a adoração combina com exultação. Aliás, você está diante do Rei da Glória. Você está diante do Criador, Sustentador e Redentor. E então quando você reconhece o que Ele fez por você, você só pode exultar, alegrar-se, com grande e intenso júbilo. Mas em segundo lugar, olha comigo aí, a adoração sendo mais alto o dever dos justos na parte B do versículo. Aos retos fica bem louvado. Ou seja, o ímpio não adora. Ele zomba, ele se rebela. Ele é ingrato. Ele não tem prazer em Deus. As coisas de Deus provocam cansaço nele. Ele tem como uma espécie de urticária quando pensa em Deus. Ele fica desconfortável ao ouvir sobre Deus. Entretanto, os retos gostam de fazer isso. E fica bem fazer isso. Ou seja, adorar a Deus. Então a pergunta é, você é uma pessoa reta? Você é uma pessoa justa? Como é que você prova que você é uma pessoa justa e reta? É quando você exulta em Deus. E quando cabe bem pra você adorar a Deus. Então quando você vem à casa de Deus, você não vem, ah, que chato, hoje é domingo. E eu sou crente, né? Fiz uma promessa de que vou pra igreja. Que chato, vou ter que ir pra igreja hoje. Um dia tão lindo, podia estar no parque, podia estar dormindo, podia estar assistindo um filme, podia estar assistindo um jogo de futebol, podia estar na praia, podia estar fazendo coisas fantásticas. Puxa, a vida tem que ir pra igreja, olha aí. Epa! Quem é você? Se você é justo, você é reto. Isso aí é prazer, é deleite. Hoje é domingo, alegremos-nos e regozijemos-nos com isso. Vamos à casa do Senhor! Amém! É um prazer, é um privilégio, não é um peso. Segundo lugar, ele trata aqui do caráter da adoração, nos versos 2 e 3. Olha aí comigo o verso 2. Celebrai ao Senhor com arpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Adoração ao Senhor e não ao homem. Celebrai ao Senhor. Não trata aqui de bajular homens, de exaltar homens, de colocar homens no pedestal. Não, você... O culto é teocêntrico, focado em Deus, não no homem. Notem mais, a adoração é apresentada aqui com cânticos e acompanhamento musical. Celebrar o Senhor com arpa, louvai-o com cânticos, o saltério das cordas. Então, Deus requer de nós, não só a voz, Ele requer de nós o acompanhamento com instrumentos musicais. É por isso que você tem piano, você tem órgão, você tem órgão eletrônico, você tem bateria, você tem violão, você tem guitarra, você tem flauta, você tem uma orquestra. Não é porque a gente gosta só, não. Não é porque a gente inventou isso, não. É porque Deus estabelece. Prestem bem atenção nisso. culto a Deus, precisa ser prescrito por Deus. Eu não posso adorar a Deus do meu jeito, do meu modo, com os meus gostos, com as minhas preferências. Eu não tenho autoridade para inventar algo para adorar a Deus. O Deus que exige ser adorado e requer ser adorado, estabeleceu como Ele quer ser adorado. E aí, o texto nos informa que a adequação das vozes com os instrumentos, nessa linda harmonia de música que soba aos céus como um ato de adoração. Eu não tenho o direito, por exemplo, de pensar numa música, ou compor uma música, ou cantar uma música que esteja fora dos preceitos da Palavra de Deus. A música é teologia cantada. E é preciso ter critério antes de começar a ensinar uma música para saber se a teologia da música é boa, se a letra está afinada com as Escrituras, porque nós cantamos a Palavra de Deus. É por isso que o Salmo 40, versículo 3, diz, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Essa música tem origem divina. É Deus quem põe nos lábios. Essa música tem uma natureza. É um novo cântico. Essa música tem um propósito. É um hino de louvor ao nosso Deus. Essa música tem um resultado. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mas, veja você em terceiro lugar. A adoração é feita de música que sempre se renova. Olha o 3A. Entoalhe um novo cântico. Novo cântico. Então, você percebe que cantar é algo que é como um baú que você vai e tira coisas velhas e coisas novas. Os entendidos em música diz que música tem qualidade. Se é boa, permanece. Se é ruim, se descarta. Tem músicas sazonais, sabe disso. tem cânticos que você canta, ah, que bonito e tal, daqui a pouco ninguém canta mais, esqueceu, cola para trás. Tem músicas que você canta e você canta e você canta e você canta e passa de pai para filho, de filho para neto e de geração para geração e atravessa os séculos. Elas sempre são novas. O que é bom fica. quando diz cantar e um cântico novo não quer dizer que eu sempre tenho que cantar uma música nova. Significa que mesmo as músicas velhas são sempre novas. Eu não sei quanto a vocês, cada um tem seu jeito, né? Eu, para mim, quanto mais antiga é uma música, mais ela fala comigo. Ela recorda, ela traz lembranças. Aquilo que você escutou lá na infância, lá na adolescência, de repente você escuta, vai trazendo tudo aquilo que você já vivenciou com aquela música. Então, ela é uma música sempre nova. Aliás, parece-me que a Bíblia diz que a natureza canta. Você já viu as árvores batendo palmas? Os rios se alegrando? É a forma da natureza que está celebrando o Criador. Os pássaros cantam. E eu não tenho notícia de que pássaro fica depressivo, assim, chateado com a vida. Hoje eu estou, levantei-me aborrecido. O pássaro levanta cantando, ele dorme cantando. A natureza canta. Mas a Bíblia diz que a igreja canta. A Bíblia diz que os anjos cantam. E a Bíblia diz que nós vamos cantar por toda a eternidade. então, é melhor ensaiar agora para a gente fazer bem feito. Está certo? Muito bem. Adoração a Deus precisa ser feita com excelência. O versículo 3b está escrito assim, tangei com arte e com júbilo. Veja bem, duas coisas importantes. As pessoas, não gente, para Deus qualquer coisa serve. Que Deus vê o coração. é verdade que Deus vê o coração. É verdade que Deus aceita o que eu tenho e não o que eu não tenho. Mas não é verdade que para Deus qualquer coisa serve. Então, se você olhar música no Antigo Testamento, havia um profissionalismo na música. É tanger com arte e com júbilo. Não é só com júbilo. e não é só com arte. As duas coisas caminham juntas. A perícia, o cuidado no zelo, a boa música, o estudo, a boa apresentação e o júbilo. Deus é que é o melhor. Deus merece o melhor. Essa é a ideia do texto. Eu não posso fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu não posso chegar aqui na frente e cantar desafinado. Ora, se eu estou desafinado, eu vou cantar na congregação, eu chamo o irmão afinado para cantar na frente. Né? Deus aceita o meu cu do desafinado, é claro. Eu não vou poder ser... Se eu for fazer um solo aqui, os irmãos correm, fogem. Para que eu vou me aventurar? Mas tem irmãos abençoadíssimos que têm uma voz maravilhosa e que podem conduzir a congregação ao louvor. Porque Deus requer arte, Deus requer júbilo, qualidade e espírito de adoração com exultação. Mas vamos adiante nesse texto para mostrar agora a razoabilidade em terceiro lugar da adoração. E a maior parte desse texto é mostrar porquê que adorar a Deus é tão razoável. Primeiro, Deus é digno de ser louvado por causa da retidão da sua palavra. Versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Vamos entender bem isso aqui, meus irmãos. Porquê que nós adoramos a Deus? Adoração flui da Bíblia. Adoração emana da Bíblia. Você adora a Deus porque você conhece a Deus e você conhece a Deus como? De que forma? Por quê? Deus se revelou na natureza. Deus se revelou na nossa consciência. Mas Deus se revela especialmente na Bíblia. Você conhece Deus porque Deus se revelou. Não é fruto da sua investigação. E então quando você entende a Bíblia, valoriza a Bíblia, sabe quão reta é a Bíblia, nela não tem erro, nela não tem contradição, nela não tem falha, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela é pura, ela é reta, ela ilumina os olhos, ela alegra o coração, ela restaura a alma, ela revela a nós o plano de Deus para a nossa vida. Quando você ama a Bíblia, o resultado disso é que você começa a adorar a Deus por causa da sua palavra que é reta. Então, não há adorador fora de Bíblia. não, eu não gosto de Bíblia, eu gosto é de cantar, Bíblia não, alguma coisa até errada aí, porque a adoração emana da Bíblia, Deus é adorado exatamente porque a sua palavra é reta. Mas, em segundo lugar, nós devemos adorar, Deus é digno de ser adorado por causa da excelência do seu caráter. Versículo 5, Ele ama a justiça e o direito. Nós não poderíamos adorar uma divindade cujo caráter não é reto. Por exemplo, você pega a Bíblia lá na história do Antigo Testamento, você vê lá as pessoas indo adorar Moloque, um Deus pagão, simbolizado por um ser asqueroso, com os braços estendidos, oco por dentro, feito de bronze e ali as pessoas tocavam fogo. Tocavam fogo. E os pais vinham com seus bebês ao som dos atabaques e tambores e sacrificavam seus filhos nos braços incandescentes de Moloque. E os tambores ruflavam para que os pais não escutassem os gritos lancinantes e desesperassem os filhos. Olha, você não pode adorar uma divindade dessa com exultação. Só os que estão manietados pelo diabo fazem. Mas Deus é digno de ser adorado, diz o texto, porque Ele ama a justiça e o direito. esse Deus é puro, é santo, é justo, é verdadeiro. Esse Deus tem no seu caráter a principal motivação que eu devo ter para adorá-lo. Ele é digno. Ele é digno. Terceiro lugar, por que nós devemos adorar a Deus? Ele é digno de receber a adoração por causa da prodigalidade da sua bondade. Olha o versículo 5 na parte B. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, vamos entender aqui. Quando você olha para a natureza, você vê a bondade de Deus? A criação, a perfeição dela, desde os mundos estelares, as pétalas aveludadas de uma flor, você vê a bondade de Deus no fato de você ter uma semente tão pequena como a semente de mostarda, a menor das sementes, e ter vida dentro dela, a ponto de você lançá-la no coração da terra, no ventre da terra, e ela brotar, e florescer, e frutificar? Você vê a bondade de Deus nas estações do ano? Você vê a bondade de Deus no sol que aquece e fertiliza? Você vê a bondade de Deus na chuva seródia que cai para regar para que ela produza? Você vê a bondade de Deus no fato de ter nuvens dançando no ar, trazendo hora, refrigério e refresco do calor escaldante do dia? Você vê a bondade de Deus na maneira como Ele fez você, seu corpo, seus olhos, seus ouvidos, suas narinas, sua boca, seu esôfago, seu estômago, seus órgãos vitais, suas pernas que se movimentam, seus braços que agem e agilizam, você vê a bondade de Deus nisso? Você vê a bondade de Deus na maneira como Ele criou você, já pensou se o seu nariz ou suas narinas fossem voltadas para cima, você morria afogado na chuva? Você já imaginou se você não tivesse o nariz perto dos olhos para pendurar um óculos? Você vê a bondade de Deus nas cores diversas? nos sabores diversas? No seu paladar que distingue os sabores? Você já viu a bondade de Deus na composição do seu corpo? Pense, eu acho que das frutas para mim a mais elegante é a manga rosa. Pensa num negócio assim espetacular, o perfume dela. Aí os seus olhos olham seu desejo aguça, a sua mão pega, a sua boca morde, seus dentes trituram, seu esôfago recebe, seu estômago acolhe e de repente aquela manga vira sangue, vira carne, vira nervos, vira vida. em todos esses detalhes você vê o quê? A bondade de Deus. Toda a terra está cheia da bondade de Deus. Agora tem olhos que veem mas não enxergam. Passam pela vida sem olhar, sem observar a bondade de Deus. Você enxergou a bondade de Deus na sua casa? Você tem um teto para morar? Você tem uma cama para dormir? Você tem pão na mesa? Você já percebeu que o dinheiro é bom mas se não tivesse a bênção do cuidado da providência você não come dinheiro? A fome chegou em Samaria e eles gastavam rios de dinheiro para comprar a cabeça de um jumento. Eu nunca vi ninguém no açougo comprar uma cabeça de jumento. porque tinha dinheiro mas não tinha comida cabeça de jumento porque jumento aguenta viu gente aguenta seca e aí os animais as rezes morrem o jumento está lá então o fato de você estar vivo hoje é a bondade de Deus se é fechar a torneira do oxigênio você e eu caímos e viramos pó quem protege a gente é a bondade de Deus você está aí hoje nós estamos louvados seja Deus saindo de uma pandemia mas tem ar contaminado por vírus por bactérias você não sabe onde está então o fato de você sobreviver é um resultado da bondade de Deus na sua vida na minha vida na nossa vida quarto lugar porque Deus é digno de ser adorado quarto lugar por causa de sua vasta rica insondável criação compare e olhe comigo aí os versos 6 até o verso 9 os céus por sua palavra se frizeram e pelo sopro da sua boca o exército deles agora quando você olha aí os céus por sua palavra se frizeram nós que estamos no plural é lá em Gênesis 1 1 no princípio criou Deus os céus e a terra e aí você começa a perguntar quão vasto é o céu ou os céus e se você chegar para o astrônomo mais culto e preparado com a mente mais peregrina e com o conhecimento mais sofisticado sobre essa questão e perguntar para ele qual é o tamanho desse universo que Deus criou pela sua palavra e a resposta honesta dele é eu não sei eu não sei uma matéria em aberto entretanto o que se sabe hoje é que a extensão desse universo passa de 93 bilhões de anos luz de diâmetro em outras palavras se você conseguisse voar a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo nessa velocidade você gastaria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra pois não há um centímetro que o seu Deus não tenha criado não conheça não esteja presente e não pode ser isso aqui é meu quando você compreende quão grande Deus é porque uma das verdades sublimes que a Bíblia diz é que Deus é transcendente o que significa que Deus é transcendente significa que ele é maior que tudo quanto existe ele é maior que tudo quanto ele criou a base bíblica diz a Bíblia em uma linguagem bem linda e retórica diz o seguinte nem o céu dos céus pode contê-lo então a criação quando você olha para a criação você fica encantado por exemplo o profeta Isaías vai dizer que ele espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder quando as chama pelo nome nenhuma só delas vinha a faltar a pergunta é quantas estrelas existem? também nenhum astrônomo sabe responder eles ficam boquiabertos e concluem que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta você já foi à praia e tentou contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão? nessas férias de janeiro agora eu fui fazer isso é cheguei lá em Guarapari sentei lá e falei deixa eu contar aqui xia a mão assim botei numa palma sobre a mão você conta uma, duas cinquenta, cem cento e cinquenta duzentas, trezentas parei não tinha contado nem a ponta do dedo ainda existem coisas que pra nós são incontáveis pra Deus são contáveis Deus sabe quantas estrelas existem aliás ele não só sabe ele batizou cada uma delas pelo nome Deus sabe quantos grãos de areia existem nas praias e desertos eu e você não sabemos pra nós incontável pra Deus contável este Deus que sabe tudo que conhece cada uma das mais de sessenta trilhões de células do seu corpo é digno de ser o que? adorado mas vejam vocês que no versículo 7, 8 e 9 ele diz ele a junta e montam as águas do mar e em reservatório e em serras grandes vagas temam o Senhor toda a terra temam-no todos os habitantes do mundo pois ele falou e tudo se fez ele ordenou e tudo passou a existir o que que o Davi está dizendo pra nós aqui conhecer a grandeza majestática de Deus deve nos levar a reverenciar a Deus a temer a Deus esse medo aqui não é o medo fóbico não é o medo de eu vou me esconder eu vou me encavernar não esse medo aqui é o medo dizendo esse Deus é digno da minha adoração eu o reverencio eu o respeito eu o amo porque sendo ele tão grande ele me criou ele me formou ele me amou ele me salvou ele me protege ele me fez membro da sua família ele escreveu o meu nome na palma da mão dele ele mandou o seu filho pra morrer por mim ele enviou o Espírito Santo pra habitar em mim e ele se comprometeu é me segurar pela sua mão direita me guiar com seu conselho eterno me receber na glória mas vamos adiante vamos olhar mais olha comigo agora porque que Deus é digno de ser adorado Deus é digno de ser adorado em quinto lugar por causa de sua soberana providência na história eu destaco aqui os versos 10 a 15 primeiro ele controla as nações versículo 10 o senhor frustra os designos das nações e anula os intentos dos povos o que ele está querendo dizer aqui veja você que Davi faz uma transição uma transição do poder da criação para a soberania de Deus na história vai tratar de outro assunto agora e deixou a criação começar a mostrar o seguinte esse Deus não só criou esse Deus governa esse Deus reina esse Deus usa a sua providência para fazer a sua vontade na história dos homens e a primeira coisa que ele destaca no versículo 10 é essa verdade que ele controla as nações o senhor frustra os designos das nações em outras palavras ele põe reis ele abate reis ele levanta reinos ele abate reinos ele bota alguém no trono e faz esse alguém apiar do trono salmo 2 diz isso não é o homem que controla Deus é Deus quem controla o homem não é o homem que está no controle da história é Deus quem está no controle da história quem está no trono é Deus é ele quem levanta e ele quem abate ele quem dá vida ele quem tira a vida é só olhar a história dos impérios acenderam e caíram acenderam e caíram levantados e caíram Isaías 40 diz que os príncipes os poderosos basta um sopro de Deus e eles caem os poderosos morrem e Deus continua no trono essa é a verdade que esse texto está querendo destacar para nós segundo lugar ele não só controla as nações ele não pode ser controlado olha o versículo 11 o conselho do Senhor dura para sempre os desígnios do seu coração por todas as gerações ou seja os intentos do homem tem tempo de validade eles governam hoje eles fazem a vontade deles hoje eles maquinam hoje eles conspiram hoje eles podem até ter sucesso hoje por um tempo mas eles viram pó a memória deles é apagada a vontade de a vontade deles nenhum imperador nenhum rei nenhum presidente nenhum congresso nenhuma corte jamais pôde ter a pretensão de que a vontade deles permanecesse geração em geração eles tem prazo de validade mas a vontade de Deus o plano de Deus o propósito de Deus permanece por todas as gerações o que significa isso irmãos em termos de filosofia da história vamos lá você tem três conceitos básicos de filosofia da história você é o conceito grego qual o conceito grego a história é cíclica o que é isso o que foi ontem vai ser hoje o que é hoje vai ser amanhã nada no hoje o barco do sol foi a visão que salomão olhando na perspectiva de barco do sol disse foi o que é o que é é o que será a pergunta é a história é cíclica? deixa a pergunta no ar responda daqui a pouco então vem a segunda filosofia da história é a filosofia existencialista a história está sem rumo a história é um caminhão sem freio ladeira abaixo a história não tem propósito nós estamos embarcados numa nave sem piloto que vai cair é tragédia não tem esperança é o pessimismo é o fracasso é a decretação do fracasso acabou você não respira você não espera a vida é uma bolha vazia vazia no mar do nada não tem esperança não tem amanhã não tem futuro é o pessimismo crônico existe a terceira filosofia da história que é a visão cristã a história é teleológica pega a palavra telos no grego que é a palavra fim então a história caminha para um fim a história caminha para uma consumação e a consumação é a vitória da luz sobre as trevas da verdade sobre a mentira da justiça sobre a injustiça do amor sobre o ódio de Deus sobre o diabo e as suas hostes o que você vai encontrar no livro de apocalipse é que todos aqueles que se levantaram contra Deus para conspirarem contra ele vão cair cai a grande babilônia apocalipse 17 18 cai o anticristo e o falso profeta apocalipse 19 10 cai o diabo apocalipse 20 10 cai a morte e o inferno apocalipse capítulo 20 cai todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida apocalipse 20 14 e 15 e o que você vê é a vitória retumbante de Deus e da sua igreja que a história não está à deriva a história caminha para uma consumação e quem está dirigindo essa dinâmica até lá é o próprio Deus é por isso que você encontrou o que está escrito nesse versículo 11 o conselho do senhor dura para sempre e os desígnios do seu coração por todas as gerações bom terceiro lugar Deus escolhe dentre os povos um povo para si versículo de número 12 confira comigo você pode ler em voz alta vamos juntos feliz a nação cujo Deus é o senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança há duas coisas aqui meus irmãos vamos pegar a parte final primeiro ele diz na parte final do verso 12 algo sublime e o que que ele disse o povo que ele escolheu para a sua herança quem é esse povo quem é esse povo a igreja como é que a igreja é composta dentre todos os povos Deus escolhe aqueles que foram comprados pelo sangue do cordeiro procedentes de toda tribo raça povo língua e nação e Deus forma esse multipovo multicolorido povo de todas as cores de todos os extratos sociais de todas as culturas de todos os naipes e dentre os povos no meio desses povos Deus forma um povo para ser o seu povo que privilégio você e eu fazermos parte desse povo que se chama povo de Deus família de Deus rebanho de Cristo membros do corpo de Cristo mas vamos para a parte A do versículo feliz é a nação cujo Deus é o Senhor eu não sei se vocês tem a mesma compreensão que eu tenho mas hoje nós estamos vivendo uma realidade sombria onde mundo afora como que uma espécie de agenda global as pessoas querem sacudir o julgo de Deus de cima delas eu vim agora recentemente de uma reunião que eu tive lá nos Estados Unidos e Canadá com o ministério luz para o caminho não sei se vocês tem ciência eu trabalho em luz para o caminho que é uma agência missionária responsável pela língua portuguesa nosso ministério tem uma abrangência das dez principais línguas do mundo chinês o japonês o russo o árabe o hindi o indonésio francês inglês espanhol e português eu sou responsável pela língua portuguesa nós estávamos reunidos com esses dez líderes dessas dez línguas durante uma semana e quando você para para olhar o mapa das nações onde você não pode dizer que você é um cristão declaradamente onde você não pode carregar uma bíblia é um crime onde você não pode falar que o seu Deus é superior a outra divindade onde você ser um cristão é você estar na ilicitude e você pode ser preso você pode ser torturado você pode ser morto onde você não tem liberdade de consciência ou de expressar o que você crê aberta e publicamente onde você tem uma nação mais de um milhão de deuses e até a vaca é venerada como uma deusa onde você tem nações em que o órgão sexual masculino é uma divindade e as pessoas vão lá para cultuar o órgão sexual masculino se prostrar diante dele para adorá-lo e quando você vê todo esse cenário global mundial da cegueira você vai dar valor ao que está escrito aqui feliz e a nação cujo Deus é o Senhor nós precisamos lutar por isso primeiro para que nós tenhamos liberdade de cultuar você sair da sua casa num domingo de manhã e vir para a igreja sem qualquer vergonha ou sem qualquer proibição de ter a sua bíblia e você poder num avião num metrô num ônibus circular num sagão de aeroporto sacar sacar a sua bíblia e ler a sua bíblia sem constrangimento de você poder pegar a sua bíblia e comprar uma bíblia e presentear alguém sem medo de que alguém vai descobrir isso e punir você feliz é a nação cujo Deus é o Senhor você botar a legenda ou está claro tá bom quarto lugar veja comigo os versos 13 e 15 ele sonda os homens por isso que ele pode ser adorado deve ser adorado o Senhor olha dos céus vê todos os filhos dos homens quantos filhos dos homens ele vê? todos vê os bons os maus os pios os ímpios do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra qual é a morada de Deus? nos céus está o seu trono ele não só vê ele faz mais o que? ele observa e observar é mais do que ver é sondar é cavar a a mina da sua alma e saber o que está lá escondido enterrado sabe tudo versículo de número 15 diz ele que forma o coração de todos eles que contempla todas as suas obras então ele forma o coração e ele vê o que você faz sabe tudo se esse Deus é onisciente ele é o que? digno de ser o que? adorado adorado Davi está tratando aqui a plausibilidade e a razoabilidade da adoração e levantando essas questões todas por que que Deus deve ser adorado? ele não prossegue nesse argumento primeiro ainda em sexto lugar porque ele é o Deus da redenção olha os versículos 16 a 19 comigo agora não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos nem por sua muita força se livra o valente o ponto aqui é o seguinte quem consegue se insurgir contra Deus e prevalecer irmãos o mal prevalece por um tempo eu não sei quanto a vocês toda vez que eu assisto filmes do holocausto me dá um negócio assim ruim por dentro um constrangimento e você fica perguntando meu Deus mas o senhor podia fuzilão aqueles caras maus você não tem essa sensação? você vê um homem batendo uma criança ou afligindo um velhinho pisando com a sua bota suja de lama uma pessoa caquética pela fome não te dá um espírito assim de revolta parece que naquele momento o mal está pensando bem mesmo mas quando você olha o quadro geral você percebe uma coisa ninguém pode lutar contra Deus e finalmente prevalecer parece que tem hora que você está perdendo de goleada aí Deus entra no jogo e muda o placar do jogo Deus vira a mesa da história ele é Deus ele é soberano ninguém pode desafiar a Deus e safar-se essa é a linguagem dele é só você olhar para os poderosos para os impérios Egito onde está o Egito? grande império Egito onde está o grande império Assírio? onde está o grande império Babilônico? onde está o grande império Medo-Pérsia? onde está o grande império Greco-Macedônio? onde está o grande império Romano? caíram ruíram colapsaram mas veja você comigo que ele vai usar uma linguagem no verso 17 o cavalo não garante a vitória a despeito da sua grande força a ninguém pode livrar quando você lê isso aqui você fala mas Davi está atrasado né? na época deles a bomba atômica da época dele era o cavalo o míssil era um cavalo a coisa mais forte que as pessoas conheciam na época era um cavalo hoje se você for escrever o Salmo 33 você vai usar outra coisa o poderio bélico os mísseis a bomba atômica a bomba nuclear hoje tem coisa assim pavorosa mas nem isso nem isso pode desafiar o poder de Deus sabe por quê? hoje nós temos arsenal aí nessa invasão militar da Rússia e Ucrânia nós temos hoje arsenal nuclear para destruir o planeta mais de 10 vezes Mikhail Gorbachev em 1985 escreveu o seu livro Perestroika ele diz que o arsenal só Rússia e Estados Unidos dava para destruir o planeta 27 vezes a paz que existe entre as nações é a paz postiça do medo mas sabe o que que a Bíblia diz? lá em segundo de Pedro capítulo 3 segunda carta de Pedro que quem vai acionar o botão que vai incendiar os céus a terra e as obras que existem na terra não são os poderosos quem vai acionar esse botão é Deus quem tem o controle é Deus o controle remoto da história está nas mãos de Deus a mesa que vai dar vida ou destruir para Deus fazer tudo de novo novos céus na terra quem vai apertar o botão é Deus é isso que ele está dizendo veja comigo ele salva extraordinariamente aqueles que nele esperam versículos 18 e 19 eis que os olhos do senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida ou seja na hora que a coisa pegar mesmo a crise mais medonha a carranca mais horrenda Deus conhece os olhos do senhor estão sobre os que o temem os olhos do senhor estão sobre aqueles que esperam nele mesmo em tempo de guerra e de fome Deus está lá para conservar a vida ele é o Deus da salvação ele é o Deus da redenção ele é o Deus da providência ele é o Deus da libertação ele é o Deus do socorro providente na hora da angústia mas agora quero concluir um último ponto a consequência agora da adoração tem três coisas que eu destaco primeiro aqueles que adoram o senhor esperam nele versículo 20 você pode ler comigo versículo 20 vamos juntos nossa alma espera no senhor nosso auxílio e escudo se você estiver passando uma magrela hoje passando uma luta muito grande hoje minha palavra para você espera no senhor espera no senhor espera no senhor segundo aqueles que adoram o senhor alegram-se nele vamos juntos o verso 21 nele o nosso coração se alegra pois confiamos no seu santo nome notem isso irmãos não está se alegrando nas bênçãos está se alegrando no abençoador a nossa alegria maior não é a dádiva a nossa alegria maior está no doador é em Deus que a nossa alma se alegra é em Deus que o nosso coração se alegra último lugar terceiro e último aqueles que adoram o senhor oram a ele vamos juntos o 22 seja sobre nós senhor a tua misericórdia como de ti esperamos eu acho maravilhoso porque ele começa com adoração e termina com oração as duas coisas caminham juntas porque você conhece a Deus para adorá-lo você pode então dirigir sua oração a ele e clamar desta forma seja sobre nós senhor a tua misericórdia como de ti esperamos o que este homem está vendo e observando é que vivemos num mundo complexo vivemos num mundo de oposição a Deus e nós jamais teríamos condições de enfrentar esse sistema esse 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 mecanismo sem a misericórdia de Deus sem a assistência de Deus então ele está orando e dizendo seja sobre nós senhor a tua misericórdia como de ti esperamos que Deus nos ajude a num mundo tão turbulento numa história tão convulsiva em dias tão maus encontrarmos razões eloquentes motivos sobejos para nós adorarmos a Deus adorarmos a Deus e nas lutas da vida clamarmos a Deus em oração vamos ficar em pé e vamos orar ao senhor Deus querido louvado seja o teu nome porque não há Deus além de ti não há Deus como tu só tu és Deus Deus pai Deus filho Deus espírito santo Deus criador Deus da providência Deus da nossa salvação tu és digno senhor de receber a honra a glória e o louvor não há nós senhor não há nós mas ao teu nome da glória exultamos exultamos no teu santo nome porque tu és a razão da nossa vida tu és o nosso criador o nosso provedor o nosso redentor o nosso consolador tu és a nossa alegria tu és a nossa paz tu és a nossa justiça tu és a nossa herança louvado seja o teu nome meu Deus sustenta o teu povo alegra a tua igreja renova o ânimo da tua igreja fortalece a tua igreja e faz com que esta igreja seja uma igreja viva dinâmica operosa que te adore com todo o fervor e trabalhe com todo o dinamismo e ore com toda a humildade conduz os nossos passos em triunfo senhor e abençoa o teu povo para que este povo seja fiel para que este povo seja obediente para que este povo seja piedoso para que este povo seja um luseiro a brilhar neste mundo de trevas oramos em nome de Jesus amém Deus abençoe meus amados amém